Agora é lei. Foi sancionada a lei que aumenta a pena e torna hediondo o crime contra policiais. O projeto abrange policiais federais, civis e militares. Pela lei, assassinato ou tentativa de assassinato de agentes da segurança pública ou seus parentes até terceiro grau passa a ser crime qualificado com aumento de pena decorrente, desde que o crime tenha sido cometido por motivo da função policial.